Música Música É um projeto que a gente idealizou para fazer restaurações em crianças, restaurações essas que são feitas em cáries de primeiro estágio. E essa ideia nós tivemos após o período pandêmico porque as ações do Programa Saúde na escola elas estavam um pouco paradas aí quando nós retornamos as ações, identificamos que nossos escolares tinham um grande número de caras dentárias. E essa foi uma das mais grandiosas parcerias que foi feita entre saúde e educação justamente visando o que é melhor para o nosso aluno então justamente o projeto foi aplicado na educação infantil e nós temos um público muito assim maravilhoso Essa metodologia de ART ela já é criada, preconizada já tem um protocolo de tratamento e aí nós trazemos para o ambiente escolar porque ela é feita apenas com materiais manuais não tem necessidade de cadeira odontológica de motor. É um trabalho de multiprofissionais onde temos os profissionais de educação os profissionais de saúde todo mundo junto para que o trabalho se torne de forma bem eficiente e eficaz Que a gente vê assim de suma importância essa parceria né, essa junção da educação, da saúde em estar trazendo esses serviços de saúde para dentro das escolas para que as famílias venham ter conhecimento Porque na ART nós trazemos um posicionamento parecido com que eles ficam dentro de um consultório então a gente já ambientaliza eles nessa posição se familiariza com o dentista com os instrumentais que eles podem encontrar dentro do consultório e a gente pode estar desmistificando essa ideia de medo de dentista medo de consultório Justamente o benefício desse tratamento sem que a criança passe nenhuma dor Às vezes a criança falta né devido ter algum problema dentário que às vezes o pai comunica para a professora que a criança não veio naquele dia A cárie, a dor de dente relatado pelas professoras aqui do nosso município era uma das principais causas que faziam que a criança faltasse à escola Leva uma criança, faz um tratamento que às vezes é muito caro A gente não tem condição naquele momento de custear esse tratamento e tendo ele de graça principalmente na escola porque incentiva ele a cuidar dos dentes dele Então a gente está levando ali conhecimento tanto para as crianças quanto para os pais, para as famílias Essa criança que a gente começa a atender lá no início que tinha aquela cara que a gente conseguiu recuperar aquele dentinho ou teve um tratamento melhor ainda da aplicação de um flu aquela criança vai crescer uma criança mais saudável vai crescer uma criança sem nenhuma dificuldade de mastigação que nós temos a orientação dos profissionais desde o início nesse requisito não somente a técnica mas a maior orientação do cuidado na escovação A criança desde cedo aprendendo a cuidar do seu corpo a cuidar da sua higiene da sua higiene bucal ela com certeza ela vai crescer de forma muito mais saudável muito mais tranquila ela vai sentir prazer em todas as atividades do seu cotidiano aí esse projeto foi uma maravilha porque ele chegou e agora ele pode comer alguns alimentos que ele tinha dificuldade ele come tranquilamente não sente mais dor é algo que a população ganha que a criança tem um resultado melhor que é um resultado que a gente está vendo de início que a gente ainda vai colher muitos resultados na frente que é isso que é o melhor de tudo que a implantação desse programa é os frutos que eles vão ter posteriormente quanto mais nós fazemos esses tratamentos de ART nós pensamos em desonerar o município a longo prazo com esses atendimentos na base hoje conseguimos um sucesso enorme nós diminuímos filas nós conseguimos um atendimento e um acompanhamento mais fiel desse paciente a diferença é essa é o acolhimento de ter várias crianças fazendo esse tratamento no mesmo momento outros dentistas também onde a gente pode compartilhar conhecimento depois que ele toma café antes de ir para a escola ele pega, ele escova às vezes ele tem alguma dificuldadezinha eu vou lá e ajudo mas agora está um hábito ele escova todo dia é um trabalho muito importante um trabalho muito bonito que a população é beneficiada diretamente que é o importante de tudo então a gente fica muito feliz porque esse é o intuito é melhorar a saúde bucal das crianças do nosso município todos trabalhando junto é o que faz o SUS funcionar do jeito que a gente quer e do jeito que a gente precisa isso é o SUS que fazemos isso é o SUS que queremos o SUS de qualidade que funcione que seja efetivo e que nós possamos educar essa nossa criançada pra que sejam adultos conscientes que repassem conhecimento e que nós consigamos esse feito de adulto zero-cária muito mais muito mais muito mais um Legenda Adriana Zanotto